Bom, gente, meu nome é Diogo. Eu sou a Bruna. Estamos aqui para dar a primeira aula de tango do canal Yudense. Vai ser tango básico 1. Esperamos que vocês gostem. Então, vamos começar assim. No tango, você precisa marcar o tempo da música, sempre trocando o peso. Nosso primeiro movimento vai ser o seguinte. O cavaleiro vai sair com a perna direita para trás, vai dar um passo ao lado com a esquerda e vai juntar os pés. A dama vai simplesmente acompanhar o movimento do cavaleiro. 1, 2 e junta 3. O cavaleiro recua a perna direita e a dama avança a perna esquerda. Depois, ele vai ao lado com a esquerda e ela ao lado com a direita. E fechamos frente a frente. Para completar esse movimento, o cavaleiro faz o oposto. Ele avança com a esquerda enquanto ela recua a direita. Ele abre a direita enquanto ela abre a esquerda e fecha um frente a frente. Dessa forma, a gente faz um quadrado. Vamos de novo. Atrás, ao lado, fecha. A frente, ao lado, fecha. É muito importante que durante todo o movimento, os pés passem um pelo outro. Quando o cavaleiro vai atrás, juntamos, passamos um pé pelo outro antes de ir ao lado. Trocamos de peso, vamos atrás, um pé pelo outro e ao lado novamente. Entre o movimento que o cavaleiro recua e o movimento que ele avança, ele pode fazer uma troca de peso. Um, dois, três, troca o peso, troca o peso. Um, dois, três, transfere, transfere. Um, dois, três, troca o peso, troca o peso. Um, dois, três, transfere, transfere. Importante ressaltar que no tango não tem uma regra de quantas vezes você tem que transferir o peso. Você escolhe. Na verdade, você vai ouvir a música e quando ela te der vontade de sair para começar a dançar, você faz. Vamos falar agora sobre alguns conceitos básicos do tango. O braço esquerdo do cavaleiro tem que ficar no meio do casal. Temos que achar o meio termo aqui confortável. O braço direito vai envolver a dama ao máximo e ela também envolvendo o cavaleiro ao máximo aqui. Muito importante, a dama não pode pendurar o braço em cavaleiro, deixando sua mão sobre o ombro dele. Abraço completamente o seu cavaleiro. E a mão direita não apertar os dedos do cavaleiro. Relaxe, simplesmente pouse a sua mão sobre a mão dele. O contato do tronco é importantíssimo para o cavaleiro poder passar a condução exata para a dama do que ele quer. Com relação ao nosso peso, temos que deixar sempre o peso na parte da frente do pé. Nunca pedo no calcanhar, nem distribuído. Distribuído porque você não vai conseguir girar direito e no calcanhar vai te desequilibrar. Então, você tem que deixar o peso na parte da frente, de modo que ao abraçar a sua dama, os seus pés estão afastados, mas o seu tronco está junto do dela. Então, novamente, eu posso simplesmente atrás, ao lado, juntar, à frente, ao lado, juntar, sem esse tempo de espera. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No caso aqui, eu esperei dois tempos, ou então pode ficar mais tempo ainda. Aí é critério do casal. É muito importante que a dama espere a condição do seu cavaleiro, que ela não queira sair antes. Quem decide o momento, do início do passo, é sempre o cavaleiro. Então, eu vou aguardar a escolha dele. Mesmo que ele queira ficar aqui muito tempo. Então, esse é o nosso primeiro passo. Espero que vocês treinem bastante ele. Não é difícil, tá? O próximo é um pouquinho mais complicado. E aí O próximo é um pouquinho mais complicado.